Carlos, como é que isto correu? É pá, correu bem. Dentro do possível correu bem. Tivemos uma saída de pista, mas pronto, mas tudo dentro do normal. Que tal esta pista de serra? Isto era duro. Sim, estava um bocadinho duro e na minha opinião tinha alguma falta de sinalização. Nalguns obstáculos assim mais perigosos. Vencer os veteranos é sempre um objetivo. Sim, é pá. Isto é tudo malta amiga, mas pronto, ele sabe sempre bem, não é? Ok, parabéns. Muito obrigado.